Che Espirito era conhecido por ser perfeccionista e não permitir improvisos. Porém, em raríssimas ocasiões, ele abria alguma exceção. No episódio do Pé de Chirimoia, a maçaneta da porta cai quando o seu Madruga fecha a porta. O resto da cena acaba virando improviso. Na primeira versão do episódio do Pé de Chirimoia, o seu Madruga joga o chapéu contra a porta do Kiko, mas ela acaba entrando pela fresta. Os atores improvisam e salvam a cena. No episódio do Porquinho do seu Madruga, de 1974, o chapéu do Chaves acaba caindo, e o ator de Kiko salva a cena fazendo um improviso. No episódio do Velho do Saco, Dona Florinda bate o saco no Kiko, e o boné dele acaba caindo. No episódio do banho para o Chaves, o óculos da Chiquinha acaba caindo, mas Kiko salva a cena com um rápido improviso. No episódio dos bilhetes trocados, Chaves tropeça no triciclo. Na primeira versão do episódio das arabatanas e chumbinhos, Chaves mole o chão do pátio com o regador, e a Chiquinha acaba escorregando na água. No episódio dos bilhetes trocados, Chaves mole o chão do 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 chão do